Oi pessoal, tudo bom? Esse daqui é o segundo episódio da nossa nova série Campo em Ação, onde a gente se propõe a acompanhar a implantação, a elaboração do projeto e a implantação de um cliente nosso. Então a gente se propôs aqui a acompanhar todo o projeto de implantação, desde a elaboração do projeto até a implantação dos amigos nossos, dos nossos clientes, o pessoal da rama Jequitibá. Então a proposta que eles têm ali para a área é fazer ali sistemas de agroflorestas, a gente vai fazer também para eles, a gente vai elaborar um projeto zootécnico de produção de galinhas poedeiras, de criação de galinhas poedeiras, vamos trabalhar também com o meliponário, então a gente vai implantar um meliponário lá para eles e entre diversas outras atividades e a gente está responsável aqui por toda a elaboração. No primeiro episódio aqui dessa série Campo em Produção, a gente foi até a área que eles adquiriram, é um casal que é da cidade, e no primeiro episódio a gente foi na área, nessa área que eles compraram, e a gente coletou algumas amostras de solo, a gente dividiu lá em três talhões, coletamos e mandamos lá para o laboratório. Então se você não acompanhou ali a coleta, dá uma olhadinha lá, vou deixar o card aqui para vocês irem lá, só clicar lá e assistir, e depois pode voltar para esse vídeo aí, porque esse vídeo está bem interessante também, está bem bacana, né? Então a gente recebeu o laudo do laboratório e agora a gente vai fazer a interpretação, acabamos de receber o laudo, então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, quando a gente recebe o laudo, é olhar principalmente nesse primeiro momento, a questão do V% para a gente fazer uma recomendação de calagem, e depois a gente vai fazer também a recomendação de calagem, a gente sempre faz ali, como a gente já falou em alguns outros vídeos, de 0 a 20, e a gente coletou lá também, se você está lembrado, de 20 a 40, que a gente vai fazer a recomendação de gessagem. Então o laudo laboratorial vai indicar para a gente se vai precisar de gessagem ou não, né? Então se tiver alumínio na área ali, se atender a alguns critérios, aí sim a gente vai fazer a gessagem. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, pessoal, então aqui o que a gente está vendo aqui? A primeira coisa que a gente vai ver é aqui a saturação de base, tá? Então, ó, a gente tem talhão 1, né, a 7% na amostragem de 0 a 20, e 4% só na amostragem de 20 a 40, né? Ou seja, a gente tem bastante alumínio, a gente tem o M% de 68, de 20 a 40 do primeiro talhão, tá? Então o que a gente faz? A gente pega tudo isso aqui e a gente vai analisar, tá? A gente fez também, pediu para eles fazerem análise textural, né? Então a gente tem aqui a análise textural, tá? Então a gente vai pegar tudo isso daqui e a gente vai fazer um diagnóstico de fertilidade de solo, tá? Esse diagnóstico de fertilidade de solo é esse documentozinho aqui que vocês estão vendo, tá? Então o que a gente faz? A gente vai analisar um por um, né? Esse daqui a gente mostrou essa imagem anteriormente dividindo os talhões, tá? Então aqui a gente faz um comparativo com os teores considerados ideais pelo IAC, né? Pelo Instituto Agronômico de Campinas, tá? Então onde o 100%, né, a questão do 100% aqui é o ideal, né? Então aqui a gente consegue analisar por esse gráfico aqui as condições de fertilidade desse solo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesses gráficos que é bem interessante, né? Eu tenho aqui um comparativo do atual, né? Então é como tá esse azulzinho aqui que vocês estão vendo, é o teor atual que tem ali naquele solo, né? Agora no momento. E o ideal, que é considerado ideal lá pelo IAC. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui na capacidade de troca de cátions, né? Na CTC. Ela tá bem longe do ideal, né? Ela tá com 60 aqui, né? 60 milimols por decímetro cúbico. E o ideal ali a gente quer jogar ali pra 100 milimols por decímetro cúbico, tá? Ó a saturação de base. O ideal é a saturação de base aqui. O ideal é que a gente jogue ali pra 80%, né? E a gente tá aqui muito baixo, né? A gente tá com 7% só, tá? E a saturação de alumínio, a gente vê que o ideal é que não tenha saturação por alumínio, né? E o atual é que a gente tem um valor bem considerável ali de saturação de alumínio, né? Que é o M%. Então a gente vai fazer tudo isso daqui, todos esses cálculos, tá? Pra fazer a recomendação. Então aqui a gente já elaborou, né? Todo esse diagnóstico de fertilidade de solo, tá bom? E vamos lá pro final, que aqui tem a recomendação, né? Então aqui a textura do solo, né? Textura do solo, o laboratório deu pra gente, né? A quantidade de argila grossa, de areia grossa, de areia fina, de silt e de argila, tá? Então a textura desse solo, a gente chegou aqui pelo triângulo textural. A gente tem alguns vídeos mostrando como é que a gente faz, tá? Pra descobrir a textura desse solo. Então a textura do solo lá na rama Jequitibá é franco-argilosa, né? E as recomendações. Então aqui, no talhão 1, a gente recomendou aqui 7,8 toneladas de calcário dolomítico, tá? Por que o calcário dolomítico? Isso daqui, quem vai falar pra gente qual calcário a gente vai utilizar, é a relação cálcio-magnésio do solo, que vai estar lá no laudo laboratorial, né? Aquela análise laboratorial que a gente fez. A gente tem um vídeo também mostrando como é que a gente faz esses cálculos de calagem e como é que a gente vai saber qual calcário vai utilizar. Se é calcário dolomítico, calcário calcítico, enfim. Dá uma olhadinha lá que também tá bem bacana, tá? Então aqui ele vai precisar aqui 7,8 toneladas de calcário dolomítico e a gente vai dividir em duas vezes, tá? Essa aplicação. Por que duas vezes? Porque a gente vai jogar no máximo ali 3 toneladas de calcário, né? O ideal é que a gente chegue a 2 toneladas, mas se a gente fizer em 3 parcelas aqui, a gente vai ter um problema, vai aumentar o número de horas de máquina ali, né? Pra fazer o procedimento de calagem. Então aqui, como a gente tem um limite de 2 toneladas a 3 toneladas, a gente vai jogar aqui mais ou menos aí umas 2 toneladas de calcário por hectare, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai começar pelo talhão 3, né? Porque é mais fácil pra eles mexerem. Como eles não têm grandes vivências na agricultura, eles preferiram mexer com um pequeno talhão primeiro pra começar a entender um pouco mais aí dos processos da agricultura, né? Então a gente vai focar primeiro nesse talhão 3 aqui, tá? Que tem 1,8 hectares. E nesse 1,8 hectares, eles vão precisar colocar 10 toneladas de calcário e 5,7 toneladas de gesso agrícola, tá? O que que acontece aqui? A gente vai dividir em duas aplicações essa calagem dele, tá? Então a gente vai aplicar primeiro 5 toneladas, né? Depois de 3 meses que vai reagir ali, vai mais 5 toneladas. O que vai dar um total de 2,5 toneladas de calcário por hectare, né? Então tá dentro do recomendado, que a gente usa de 2 toneladas até 3 toneladas no máximo, né? Não ultrapassa isso pra fazer a calagem, porque daí você vai estar desperdiçando ali o seu calcário. Então a gente traçou uma estratégia. Como o mato tá muito alto lá, a primeira coisa que eles vão fazer lá, a gente vai entrar com uma roçada, vamos abaixar esse capim. Depois que abaixou o capim, vamos esperar ali mais ou menos umas 3 semanas pra secar aquele capim e começar um processo de decomposição, né? Porque se a gente passar um gradão ali e fizer o processo de calagem, a gente vai pegar aquela matéria verde que tá ali, né? Daquele capim e vai incorporar ela no solo. Então pode ter o risco ali de começar a fazer uma fermentação, né? Sem a presença de oxigênio ali, começa a fermentar e começa a trazer diversos malefícios pro nosso solo. Então a gente vai roçar, decompôs o capim, aí sim vai entrar com a calagem, tá? Então a gente vai fazer a primeira aplicação de calagem de 5 toneladas na área total. A gente vai aplicar o calcário, vamos fazer também uma semeadura que no próximo episódio aqui do Campinhação a gente vai mostrar como é que a gente faz ali uma muvuca de sementes, né? De adubação verde. E daí a gente vai fazer essa semeadura também e depois vai passar uma grade leve lá pra incorporar esse calcário e já aproveitar e fazer, enterrar um pouquinho ali essa semente de adubação verde, tá? E daí vamos esperar mais ou menos aí uns 3 meses pra reagir todo esse calcário, beleza? Então acompanha aí essa nova série do Campo e Produção que chama Campo em Ação, beleza? Então hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos.